Sobre minha espada talei, apressado fugi, em Jesus me escondi, de abrigo seguro nele achei. Fui na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Quão ditoso então, este meu coração, conhecendo o excesso amor. Que levou meu Jesus, a sofrer lá na cruz, pra salvar um pobre pecador. Fui na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé, que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Glória a Deus, aleluia Jesus. 98 anos, verão, duro danado. Homem de Deus, todo dia ora, né paizinho senhor? Todo dia o senhor ora, graças a Deus, que o senhor ora pela família todinha, né paizinho? 98 anos, homem crente. Tá nada, paizinho, tá muito é novo ainda. Tá duro. Eu tô prestando pra... Pra comer. E dormir. E tem coisa melhor do que comer e dormir? É, é uma beleza. Rapaz, é bom demais, senhor. Muita gente que já tá fazendo isso. Comendo e dormindo. Menina, ali já me... Levanta agora, né? Toma uma veta aqui fora. Eu tô achando muito é do bom aqui. Né, paizinho? Lembra da Jamassi? A Jamassi é tua mãe? É minha mãe. É. Lembra? Me lembra. A lá de São Paulo? A lá de São Paulo. Eu orei por ela ali. Ele tá num tronco. Que vim para aqui somente ouvi e me regoje já no meio da minha grande família. Glória a Deus. Ouvindo a semente que foi plantada há muitos anos do Evangelho nesse lugar. Para mim é uma satisfação. Estou sentindo que estou na mão do Senhor esperando qualquer mente. Ora. Somente abri a minha boca e me despedi. Tinha acabado materialmente falando. Não tô em vira estar. Mas feliz. Todo dia, pela graça de Deus, eu não quero me exaltar. Os meus filhos passam aqui. Quatro vezes. Lá na cama. Lá na mesa. Lá na cama. Lá na mesa. Lá na cama de novo. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. E tenho sentido a presença do Senhor. No meio da minha família. Tenho visto meus netos aí falando bonito. Homens cursados. Homens que têm andado em lugares que podia ter conseguido a vida deles com braveza. Pois se acharam oportunidade para a família. Mas hoje estão conversando bonito. Falando de Jesus Cristo e da salvação dele para nós. Isso para mim é uma satisfação. Eu tive de me desistir de ouvir esse parceiro. Mas antes de meu neto ter essa propriedade aqui que ele convida para eu vir. Eu vou lá um dia. Mas nunca achei a oportunidade. E hoje, pela graça de Deus, estamos todos aqui. Glória a Deus. Um culto mais maravilhoso que nós pudemos ver. A palavra de Deus assolada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Para o meu gosto. Toda a minha família era crente. Mas não é assim, né? Vem devagarzinho, vem devagarzinho, vem devagarzinho. É. Mas que pode também ficar alguém por aí. Coitado que de não. Eu não vou querer. Mas sabe dizer que o caminho é este. E outro nenhum. O que é importante é isso. 98 anos, verão, duro danado. Homem de Deus. Todo dia ora, né, paizinho, senhor? Todo dia o senhor ora. Graças a Deus que o senhor ora pela família todinha, né, paizinho? 98 anos, homem crente. Sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi, de abrigo seguro nele achei. Quando eu saio, fui na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Onde toso, então, este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, Para salvar um pobre pecador, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegra em sua luz. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.